A covardia de Dom Henrique, num único episódio, submeteu o país à humilhação, ao julgo de seu eterno inimigo, a derrocada de um império global até então sem precedente. Rei pleno, ele decide declarar herdeira do trono à sobrinha, Catarina de Portugal, duquesa de Bragança, decisão incontestável do ponto de vista da tradição do reino. Tornaria pública sua sentença no dia seguinte, na noite que intermediava o tempo entre decisão e ato, recebe a visita de Cristóvão de Moura, enviado de Felipe II, monarca da Espanha, trazendo ameaças ao rei português, caso não voltasse atrás em seu intento. Henrique Sede, Felipe II, seria seu sucessor no governo, não na coroa, perdida, entregue ao reino rival por conta da falta de coragem do último rei da dinastia Avis. Nevava em Lisboa no dia de seu nascimento, fenômeno raro na capital lusa. O pequeno Henrique não era tão precioso naquele 1512, pois apenas o quinto, na linha de sucessão masculina ao trono, foi um menino tímido, de poucas palavras, que gostava de brincar, de jogar pela, cavalgar e caçar. Quando contava cinco anos, perdeu a mãe, Maria de Aragão e Castela. Aos nove, o pai, o rei coberto de glórias, Manuel I. Foi amparado pelos irmãos, o mais velho, João, herdeiro do trono. E Luiz, de quem foi próximo, seguiria os passos de Afonso, com apenas dois anos a mais, optando por fazer carreira na igreja, mistério a lhe exigir maior esmero nas leituras. Como as interações sociais e as diversões típicas de adolescente não fossem seu forte, deu-se aos livros com gosto. Não teve acesso a João III, tão privilegiado, quanto o do conde da Castanheira ou da cunhada, Catarina de Áustria. Mas o irmão o favoreceria, fazendo-lhe arcebispo de Braga, quando Henrique contava a apenas 21 anos. Morto Afonso, com quem não se dava, Henrique lhe herda o título de cardeal, em 1545, aos 33 anos. Antes, em 1539, fora nomeado como o primeiro inquisidor-geral do reino, cargo que manteria por toda a vida com zelo. Zelo que a muitos parecerá mórbido. Dado seu pendor a condenar infelizes a arder no fogo em praça pública. Mas, de seu ponto de vista, e do ponto de vista da dinastia reinante, era a forma mais eficaz de se fazer temido e controlar a oposição. Oposição que nunca tolerou. Ademais, se o castigo aos infiéis e aos tidos como desviantes da reta moral fosse deixado ao povo, não raro movido por preconceito e fanatismo, o resultado poderia ser ainda mais macabro, pois as multidões só iam se entregar a justiçamentos e massacres. Proativo em assuntos de religião, foi com o marcebispo de Évora, a partir de 1540, que mais se destacou, excedendo em muito o costume da caridade atribuída aos prelados em geral. Ali, no Alentejo, pôde pôr em prática uma ambição revelada por João III, fundar uma universidade. Institui primeiro o Colégio do Espírito Santo, destinado à formação de clérigos, em 1553, e, seis anos depois, à Universidade de Évora, em parceria com os jesuítas. O ensino aos vocacionados lhe era uma obsessão, mas não deixou de investir no estudo de ciências ou nas escolas de primeiras letras. Patrocinou, em generosa medida, bolsas a estudantes pobres. Em assuntos de Estado, Dom Henrique revelou-se o oposto, reativo e quase sempre empenhado em vinganças menores a quem tivesse em desapreço. Embora a Inquisição fosse, em essência, muito mais uma questão de Estado do que de fé, não dava acesso às altas esferas do governo do país e do império, assuntos de elevada responsabilidade a exigir uma inteligência superior, ou, pelo menos, uma mediana que soubesse se cercar de inteligências melhores. Esse acesso, Henrique só teria a partir de 1562, quando assume a regência de Portugal em nome do sobrinho-neto, Dom Sebastião. Era para ter começado a governar antes, em 1557, quando, da morte de João III, a tradição o apontava como regente natural. Mas uma carta, ditada pelo rei em seus estertores, Apelo de Alcáçova, dava o privilégio à Catarina pelos 16 anos seguintes, até Sebastião completar os 20 anos. A carta pode ter sido forjada, é provável que o tenha sido, mas Henrique não a contestou, embora, a contar dali, tomasse tanto pelo de Alcáçova quanto Catarina como desafetos. De qualquer sorte, os caprichos e simulações da cunhada acabariam por lhe abreviar a regência. Uma vez no topo do governo, o cardeal Henrique não brilhou nem afundou, mas não era popular, e isso o incomodou a ponto de, por sua própria vontade, antecipar a maioridade de Sebastião para os 14 anos. A partir de então, divide com Catarina o papel de principal conselheiro do jovem rei, papel que não duraria, pois o sobrinho neto logo afastaria ambos da governança. Henrique só se manteve próximo de Sebastião pelo gosto em comum pelas caçadas e pelos autos de fé da Inquisição. Henrique se opôs com vimência à ida do rei a comandar a jornada militar ao Marrocos. Como se sabe, pelo destino trágico de Dom Sebastião, seus apelos foram inúteis. Como inúteis, as súplicas na mesma direção de Catarina e de amigos e conselheiros mais próximos do monarca. Desastre que disparou a urgência de se evitar desastre maior, a perda da independência de Portugal por falta de herdeiros lusos habilitados ao trono. Henrique, sem demora, sucede o sobrinho neto como rei na condição de único filho sobrevivente de Manuel I, combinada com a ausência de sobreviventes legítimos de João III. Contava na ocasião 66 aniversários. Um mau presságio, considerando que até ali mantinha-se oficialmente casto. Oficialmente? O Frei Bernardo da Cruz, o segundo com esse título e nome, cronista do rei Henrique, atribui a ele uma ama de leite, Maria da Mota, então aos 27 anos, a título de socorrer o idoso monarca de suas dificuldades na ingestão de alimentos sólidos. Jura não ter passado disso? Sobre tempos pretéritos, ninguém sabe, ninguém viu. Se viu, não deixou registrado. Quem se daria a indiscrições quanto ao chefe da inquisição? Fato é que se correu atrás de uma jovem esposa ao rei, capaz de gerar herdeiros diretos. A França ofereceu Isabel de Áustria, aos 24 anos, viúva do rei francês Carlos IX, com quem tivera uma filha, provando ser fértil. Henrique pensou ainda numa solução doméstica, Maria de Bragança, sua sobrinha neta, então com 13 para 14 anos. Excelente solução, no caso da escolha recair sobre Isabel, de parentesco mais distante. Mas, pus e lâmine, Henrique fez questão de antes receber do Papa a dispensa de seus votos, o que não chegaria a tempo, pois o rei morre em 31 de janeiro de 1580, exatos 68 anos, contados do dia de seu nascimento. Antes tivesse se dado apetites com a primeira mulher do povo que visse da varanda do passo e lhe correspondesse. Afinal, o fundador da dinastia Avis, João I, assim viera ao mundo. No último ano de vida, quis salvar a nação com um decreto nomeando como herdeira Catarina, o que certamente seria acatado nas cortes e acabaria com as pretensões espúrias do odioso vizinho Felipe II de Espanha, como visto no início a covardia de Henrique postudo a perder. O povo, por conta própria, ainda tentaria aclamar outro neto de Manuel I, Antônio Prior do Crato. Mas a corrupção e a degradação moral do clero e de parte da nobreza, somada à disposição bélica do monarca espanhol, derrotou o pretendente. Antônio, antes, tinha sido preso e desertado por Henrique, que apontava no filho de seu irmão Luiz a ilegitimidade, pois sua mãe não teria sido casada com seu pai. Há controvérsias. Isso se podia contornar, como se contornara no citado caso de João I. Porém, pesava contra Antônio o fato de ser um tipo inconveniente e ter dissipado a herança do pai em esbanjamentos. O neto de Catarina de Bragança restauraria a independência de Portugal como João IV após 60 anos de submissão aos espanhóis, mas não resgataria a reputação de Henrique I, para sempre lembrado como o último e mais desastrado a vis. A Assembleia de A Assembleia de A Assembleia de A Assembleia de